Música Sabe, Deus não está aqui, Deus não está dentro dessa igreja Deus não está dentro de tempos, não Deus está dentro de você O Espírito Santo caminha com você Por isso tem a reverência todas as vezes que você pronunciar palavras Por isso tem a reverência todas as vezes que você tomar atitudes O Espírito Santo caminha com você Efésios diz, não entristeça o Espírito Santo Talvez as pessoas que caminham com você nem sabem que você é crente Ninguém te conhece Ninguém sabe do teu testemunho Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, na minha companhia Porque Deus quer restaurar o teu ministério Deus quer restaurar a sua vida Deus quer restaurar o teu ministério Talvez até hoje você está vivendo, questionando a Deus Por que Senhor? O teu ministério não tem fluido Deus está dizendo, pare de fazer as tuas vontades A minha vontade é boa, perfeita e agradável Aleluia Pedro chegou ao ponto de desistir de tudo Assim como muitas das vezes pode ter acontecido isso com você Desistiu de ser discípulo A única coisa que sabia fazer era chorar amargamente E alargar o seu leito Com suas grossas lágrimas Mesmo Pedro tendo desistido de si mesmo Jesus não desistiu de Pedro Jesus não abdicou dos direitos de ter Pedro ao seu lado E ele não vai abdicar Dos direitos de ter você no céu da glória Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho O seu único filho Para todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Ei, Deus não desistiu de você Deus não desistiu da tua casa Deus não desistiu da tua família A promessa do Senhor Ainda está estabelecida sobre ti Há uma palavra sobre ti Ele é o pastor que procura a ovelha perdida Ele vai ao encontro daqueles que caíram Para restaurá-los O que Jesus fez para restaurar Pedro Em primeiro lugar Jesus toma a decisão de procurar Pedro A ovelha perdida não volta para o abrisco sozinha Não Aquele que tropeça e cai Não se restaura sozinhos Não se restaura sozinhos Que procura o pastor Mas o pastor que vai ao encontro Em busca da ovelha perdida Aleluia Jesus não apenas nos ensinou Essas verdades Ele também a praticou Dando exemplo Olha o cenário que nós estamos vendo aí fora Olha o cenário que nós estamos vivendo Pessoas decepcionadas com a igreja Porquê? Testemunho Olha o que nós estamos vivendo Pessoas que não se convertem mais a Deus Pessoas que não aceitam mais a Cristo Como seu único suficiente Salvador Por causa de que? Pastor Cleiton Por causa do testemunho que nós estamos dando para eles No trabalho Na escola Na casa Pastor eu não consigo ganhar a minha família para Jesus Se você é incapaz de ganhar a sua família para Jesus Você será incapaz de conquistar o mundo Analise a sua vida Qual que tem sido o seu testemunho na tua casa Os teus pais têm te visto verdadeiramente como filho de Deus Como servo de Deus Os teus amigos te conhecem como cristão Ou te conhecem como mais um do seu grupinho Os teus companheiros de trabalho Os teus companheiros de trabalho te conhecem como crentes Como servos de Deus Ou te conhecem como mais um profissional da área Deus ele quer restaurar a nossa vida sim Deus sabe que muitas das vezes nós somos vacilão sim Mas Deus requer que a igreja tenha compromisso Por isso toma vergonha na tua cara pastor Ah mas Deus não expõe Deus não fala assim Fala assim Saia desse comodismo Saia da tua cadeira Saia do seu gabinete Saia da sua zona de conforto Deus te deu um chamado Deus te deu autoridade Deus estabeleceu uma unção sobre a tua vida Para você ir em busca daqueles que saiu da tua igreja Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria Contra a igreja que estivesse em oração E Jesus estava dizendo que nós iríamos entrar no inferno Saquear o inferno E o inferno não prevaleceria contra nós Pedro havia prometido ir com Jesus até a sua morte Mesmo que os outros discípulos o abandonassem Sua arrogância tornou-se notória Você não é mais crente porque você usa um terno gravata não Você não é mais crente porque você tem uma unção quando canta E muitas das vezes nós confundimos Que quem canta super hiper mega bem é porque tem um são não Pode até cantar bonito Mas se não tiver a presença do Espírito Santo Se não tiver vida no altar Não tem efeito Não há conversão de almas Não tem efeito Se não tiver vida no altar Não tem efeito Se não tiver vida no altar Obrigado.